Canal Brega Exclusivo Do G no comando Pato incontinência Essa menina é perigosa, confesso que ela é gostosa O foda que viciei na tua sentada nervosa Então brota que o pai gosta, nós patrocina na hora Vê se tamo na sequência por cima da minha Que menina, um perigosa Quero replay daquela noite, ela sentada A bebida envenenosa Que qui cheiei na sentada da lura Que menina, um perigosa Quero replay daquela noite, ela sentada Na piroca A bebida envenenosa Que qui cheiei na sentada da lura Esta sentada, da, 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 da instead Esta sentada, da, 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 da Esta sentada, da, 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 da Esta sentada, da, 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 da TJ pop Essa menina é perigosa, confesso que ela é gostosa O foda que viciei na tua sentada nervosa Então gosta que o pai gosta, nós patrocinamos na hora Vê sentando na sequência por cima da minha Que menina, um perigosa Quero replay daquela noite, ela sentada na peró Abre vida, envenenosa Eu que viciei na sentada, a loura tá chegando Que menina, um perigosa Quero replay daquela noite, ela sentada na peró Abre vida, envenenosa Eu que viciei na sentada, a loura tá chegando Chega a mão 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 Legenda por Sônia Ruberti